A Rádio Imperatriz na final da Chave Metropolitana, Estrela Emílio e Campeão Encontrando com o Catita, representante do futebol amador da Federação Mineira Catita, que festa! É, uma festa maravilhosa, né? E isso é que nos engrandece, que a gente está cada dia mais procurando melhorar Procurando valorizar o futebol amador da forma que ele merece E quem ganha, né? São os telespectadores, são vocês da imprensa que vêm aqui Uma tarde, uma noite maravilhosa E a gente só tem que agradecer, não só também pelo grupo Mas também agradecer a todos aqui de Militera Pelo carinho, pela hospitalidade, de receber não só nós Mas também receber vocês bem, a todos os que são da prefeitura Ao próprio prefeito Ives, ao presidente da Liga, aos céus Então a gente só tem que agradecer e parabenizar o comportamento dos procedores Que a gente não pode deixar de estar falando do futebol amador O futebol amador, ele lá vai evoluir e as pessoas lá vão aceitando o que é passado para eles O futebol, ele é amador, mas a organização é profissional Então a gente só tem que agradecer, só parabenizar e festejar E domingo estaremos lá no Independência Tá certo, Catita Rádio e Pratriz, você tem que ter sucesso, muito obrigado Nós aqui agradecemos a presença de todos vocês E mais uma vez, muito obrigado Ives, por receber essa final Pela organização do Magrão O Magrão, ao Celso Enfim, a todos que estão imbuídos aí Para poder fazer a festa acontecer E realmente ela aconteceu e nós estamos muito felizes Um abraço a todos Acabamos conversar com o Catita, ele que é representante da Federação Mineira de Futebol Obrigado